Ora, dois casos de maus tratos contra animais em uma semana, viu? Os casos também ganharam grande repercussão nas redes sociais, porque muita gente, logicamente, quis denunciar aí essas pessoas. E alguns outros animais também estão sendo maltratados e as pessoas não estão se calando. Só pra vocês terem uma ideia, ontem, quatro gatinhos foram mortos a pauladas no Jardim Carandá. Ô, meu Deus! O UDI foi registrado ontem na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, um caso de maus tratos e morte de animal. Por volta das 13 horas, a polícia civil foi chamada por intermédio de uma médica veterinária a comparecer na rua Geraldo de Camilo, no bairro Jardim Carandá, aonde uma pessoa teria avistado uma moradora daquela rua maltratando e matando quatro gatinhos. Ao chegar no local, a médica veterinária, junto com o investigador da polícia civil e um perito criminal da polícia civil, constataram que os quatro animais teriam sido mortos a pauladas. A mulher, sabendo que a polícia estava a caminho, teria trancado a casa e saído. Mas isso não impediu que os policiais descobrissem o nome dela. Por não conseguir localizar a mulher, os policiais fizeram o boletim de ocorrência e espera convidá-la para fazer o depoimento, a intimação para o depoimento, nos próximos dias, para ela poder responder pelos crimes de maus tratos. A médica veterinária recolheu os animais assim que o perito fotografou e analisou as lesões sofridas devidas pauladas que a mulher deu no pobre animal. Os quatro gatinhos foram levados para o centro de zoonose, aonde tiveram o descarte apropriado para os animais. Este é o segundo caso de maus tratos a animais registrado somente nesta semana. Outros casos de maus tratos vêm sendo denunciados nas redes sociais, inclusive desse animalzinho que perambula na calçada, com fome, racrítico e com sede, mostrando que está passando por necessidades. Não tem nenhuma água para o coitadinho. Está vivo ainda, está morto, está vivo. Situação desse animal. Algumas organizações não governamentais que auxiliam no cuidado desses animais pedem a colaboração de pessoas que, além das denúncias para tentar recolher esses animais, que também colabore doando rações e também lar para a adoção desses animais que são resgatados de pessoas que, sem humanidade nenhuma, ou os maltratam ou os deixam na rua com fome e com sede.